Ok, agora eu vou passar a palavra para o professor Rogério Meneghini, que é do Cielo, que ele vai poder falar sobre a experiência dele. Obrigado. Bem, você fez uma cobertura global do assunto. O que é isso? Ah, eu acho que nem vou usar, porque eu vou estar repetindo aí com os slides tudo o que foi dito. Na verdade o assunto é complexo, já foi mostrado isso. E eu vou então contar um pouco a história do Cielo só. Eu pretendia falar um pouco mais, em contexto mais amplo, do problema do acesso aberto, mas realmente foi totalmente coberto isso. Eu deixaria para as questões depois intervirem algumas delas. Eu só acho uma coisa que eu vou adiantar, que inevitavelmente o caminho dourado, o caminho ouro, vai ser o caminho, sem dúvida, que vai ser alcançado, depois de muita disputa, de muitos problemas a serem resolvidos. Eu acho que o problema fundamental, na verdade, do caminho dourado é o custo da publicação que os publishers impõem, os publishers comerciais, que é altíssimo, como foi dito, na faixa de 30%, 40% de lucros sobre o capital, que é um lucro comparável e que você aceita quando está ocorrendo, por exemplo, com o Google, que está implementando tecnologias inovadoras diariamente, etc. Tem uma explicação plausível para isso, mas um processo de fazer revista, que é um processo de três séculos, que aumenta na tecnologia, mas na essência é o mesmo, não tem sentido esse nível de lucros. Eu acho que, no fim, o que vai acontecer vai ser uma negociação entre os governos, que são os maiores responsáveis pelo pagamento da pesquisa publicada, e os publishers. Os publishers vão ter que diminuir os lucros, porque eles são fundamentais, os publishers. Eles são fundamentais. Existem iniciativas que não usam os assessores ad-hoc, que é a principal fonte de gasto dos publishers, segundo eles próprios, mas são iniciativas que deixam dúvidas com relação à credibilidade que o leitor está tendo quando está lendo um artigo publicado numa situação em que não existiu uma assessoria ad-hoc para recomendar ou aprovar o artigo. Isso é fundamental. Isso tem que custar mais barato. Eu acho que esse vai ser o caminho a ser perseguido, e a meta vai ser essa, conseguir valores mais baixos para os lucros dos publishers. Quem vai pagar? É um problema que eu acho que também pode ser sanado. A maior parte é paga pelo governo, das publicações, tanto da pesquisa feita quanto das publicações. Obviamente isso não é o caso da pesquisa feita, que não é publicada pelas empresas, nas inovações tecnológicas. Nós estamos falando de 90% das publicações científicas do mundo que são publicações que têm o apoio de governos e que, a despeito disso, na sua grande maioria não vinha tendo acesso aberto. Disponibilidade para todos os leitores do mundo. Então, tendo dito isso, eu posso deixar discussões mais promenorizadas para a parte final a respeito desse ponto. Eu vou brevemente falar do Cielo. O Cielo é um indexador de periódicos, talvez seja o termo melhor, não somos um publisher, que não só faz o processo de indexação, que significa a variação de qualidade, como também faz um processo de disponibilização online dos periódicos que nos procuram para serem indexados e que são indexados. Uma disponibilização online universal, com marcação de texto, com disponibilização de acesso aos artigos por palavra-chave. Um processo, inclusive, que está sendo melhorado e que vai ficar praticamente no mesmo nível do processo que o Web of Science tem, até porque fizemos uma parceria com o Web of Science, assinada pela FAPESP recentemente. Então, nós vamos ter todo o conjunto de artigos publicados no Cielo, cerca de 20 mil por ano agora, em 250 periódicos, disponibilizados universalmente e com todos os processos de busca, disponibilizados também de autoria, de número de artigos, de artigos, palavras-chave, etc., etc. Isso tudo começou de uma forma um pouco mais, menos sofisticada, no ano de 1998. Não existia a palavra open access ainda. Nós nem imaginávamos que pudesse ser alguma coisa diferente do que se entende por open access, porque as revistas já nasciam praticamente disponíveis, a menos de assinaturas que eram de baixo valor, quando comparado com as assinaturas dos periódicos internacionais. Então, ela praticamente nasceu acesso aberto. Algumas pessoas chegam a exagerar que o Cielo foi um marco para o processo de iniciação da luta pelo acesso aberto. Eu não chego a admitir que isso é realmente tão forte como alguns querem, mas sim, o Cielo teve até um papel, principalmente para países em desenvolvimento, do poder do acesso aberto, da disponibilização dos artigos em rede da internet absolutamente aberta. E isso continua, o despeito de recursos exíguos para essa finalidade, é um problema nacional os parcos recursos que existem para a produção de periódicos científicos nacionais. é um problema que exige uma luta contínua dos editores para catar recursos aqui, ali e acolá. E o Cielo, que não é responsável por uma revista, mas é responsável pela indexação de 260 revistas, tem o mesmo problema. E o problema é mais sério ainda, porque quem efetivamente nos dá recursos para levar para frente o projeto Cielo é a FAPESP, embora o Cielo seja um programa nacional. Metade dos periódicos, pelo menos, são de fora do estado de São Paulo e, por enquanto, nós não conseguimos apoio em uma luta de 7, 8 anos da CAPES, do CNPQ, ou das FAPES de outros estados. Sempre há uma sinalização de que isso vai ser possível, mas nunca aconteceu. Então, graças aos dois diretores científicos que estiveram presentes desde a fundação até o presente momento na gestão da diretoria científica da FAPESP, o professor Brito agora, o professor Pérez anteriormente, que deram apoio total, acharam que a ideia era importante, nós temos levado. Mas, inclusive, apoiaram agora essas parcerias que fizemos com a EvofScience de ter a disponibilização no contexto de indexação sofisticado do Web of Science, tanto dos artigos publicados em revistas internacionais pelos brasileiros, como nos artigos de brasileiros, ou internacionais, publicados nas revistas nacionais. Então, vai ser uma indexação completa da produção científica brasileira, na visão de indexação do Web of Science e do CEPA. Então, isso está acontecendo, está sendo viável, um tanto a duras penas, mas está sendo viável. Eu, pessoalmente, acho que há um problema sério no Brasil, vou fugir um pouquinho do assunto, mas eu acho que é importante. E o Brasil é o caso extremo, eu diria, dos países emergentes emergentes em que isso acontece, do fato de nós termos praticamente, virtualmente, um publisher por periódico brasileiro. Isto é, não existe um publisher que agregue um conjunto de periódicos numa escala muito mais favorável economicamente e num sistema muito mais sofisticado de editoração e com possibilidades de, inclusive, de aumentar a qualidade do processo de editoração. Nós não temos editores nacionais. Nós não temos, inclusive, editores internacionais em grande número. Alguns estão agora penetrando no nosso sistema de produção, mas estão tendo, estão indo devagar. E, efetivamente, por tudo que eu sei, eles não estão funcionando ainda como editores de fato. O que significa que os periódicos continuam a ser produzidos de uma forma amadora e pouco internacionalizada? Amadora no sentido de gastar dinheiro para aquela revista, catando recursos aqui, lá e acolá, lutando por esses recursos, e pouca internacionalização no sentido de que não tem a participação de editores internacionais no processo de avaliação dos artigos, etc., etc. ou da própria configuração do periódico. Que aparece, às vezes parece que tem, porque quando a gente abre uma revista nacional que foi indexada no CERN, você vai ver um corpo de editores internacional, mas que eu sei que na maior parte das vezes é perfunctório. Ele está ali para atender uma exigência do próprio CERN de que exista uma representação internacional no corpo editorial das revistas, que a gente gostaria que fosse efetivamente ativo, mas que existem indicadores fortes e que não são. Então, nós somos poucos e pouco internacionais e pouco profissionais. Esse é o grande problema que eu vejo hoje na questão de periódicos nacionais. Eu acho que vou parar por aqui. Eu falei de pergunta só no final, só que eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, que é muito próxima desse tema. O senhor veria que a questão do acesso aberto nessa área seria uma possibilidade de surgimento de publishers nacionais? Porque a gente observa, por exemplo, que no Egito tem um publisher Halawi, se não me engano, que é relativamente grande, mais de 300 periódicos, e ela acabou se tornando um pouco mais viável, exatamente pelos baixos custos, por ela ser de um país de terceiro mundo, digamos assim. A pergunta é se isso seria viável acontecer no Brasil. eu acho que sem alguma iniciativa de uma instituição de peso, tipo o CAPFAPESP, por exemplo, ou o CNPQ, etc., é muito difícil. Há um problema sério com os periódicos nacionais. Muitos têm história de longo tempo, mas uma grande quantidade de periódicos, inclusive uma parte deles já indexados no céu, são periódicos novos que foram criados meio sob pressão, vamos dizer assim. a CAPFAPESP, sem dúvida, tem um poder enorme de fazer com que cada instituição gere uma revista ao nível do curso de pós-graduação, não sei se acontece nessa, pós-graduação, mas é muito comum isso. Então, está havendo um crescimento do número de periódicos no Brasil extraordinário. É claro que não é um preparo adequado para fazer frente a esse aumento. E é, de fato, por um lado você pode dizer, bom, essa é uma pressão interessante, importante da CAPES, porque obriga que os apareçam mais, haja uma disposição de pessoas para fazerem revistas e haja uma disposição de autores para publicarem nessas revistas, então aumenta a publicação e a gente acaba encerrando um capítulo meio ruim da história de certas áreas de pesquisa, pelo menos, em que não se publicava praticamente nada. Parte disso é verdade, mas apenas parte. O fato é que isso está levando a uma quantidade enorme de periódicos de baixíssima qualidade. Veja, nós tivemos mais de 1.200 periódicos passando pela CAPES, pela CIEL, nesses últimos 15 anos, 98 até agora. A CIEL vai fazer 15 anos em 2013. e desses só 250 foram aprovados. Efetivamente, nós somos seletivos. Mostra também que existem periódicos que são muito fracos. O que acontece junto com isso é uma, como é que diríamos, uma mentalidade institucional de uma revista institucional pertencendo à instituição fortemente apoiada por editores que são os próprios membros dessa instituição. Vamos usar uma palavra que é a palavra correta para isso. Aparece um corporativismo ao entorno desses periódicos. Então, quebrar esse corporativismo, eu não sei como é que foi lá na Turquia, mas quebrar esse corporativismo aqui no Brasil é complicado. Significa intervir nos periódicos para fazer com que haja uma mudança no sentido de profissionalização ou internacionalização de fato. O que que acontece com isso? O Vicentino sabe melhor do que eu isso, acho. O que que acontece com esses públicos internacionais que estão trabalhando com algumas revistas nacionais? Eles estão intervindo pouco no trabalho editorial de fato que faz os editores de periódicos internacionais de porte. Muito pouco. Eles não têm influência na escolha do corpo editorial, eles não têm influência em fazer com que as revistas sejam mais internacionais, nem nada. Eles estão num primeiro momento, pelo menos, nós temos acho que sete, oito periódicos que estão nas mãos de Eusevier e Springer principalmente, não se vê modificações significativas. O corpo editorial é o mesmo, etc. O problema nosso é o problema mais grave que existe no contexto dos BRICS, no estudo que eu fiz, isso meia a Coreia do Sul, os BRICS, os BRICS, vocês sabem, é Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e mais a Coreia do Sul. A diferença é que o caso extremo é a Rússia que praticamente ficou totalmente na mão dos publishers internacionais. A China é mista, ela tem publishers nacionais e internacionais, mas são publishers lidando em escala com um grande número de periódicos. Coisa parecida, tendência parecida está acontecendo na Índia, mas não chegou ao ponto da China ainda, mas o Brasil está parado nesse ponto, está absolutamente parado. O Cielo não pode fazer nada porque nós não temos o poder de publisher, se tivermos que adquirir esse poder, nós temos que mudar totalmente a estrutura e ter apoio totalmente distinto daquele que nós temos agora, que só serve para a finalidade que nos expomos nesse momento. então a situação é uma situação dos periódicos nacionais é uma situação desagradável. E o Cielo é importante para os alunos principalmente. Os downloads que nós temos, impressionante, eles estão altos em fevereiro, março, abril, quando chega a férias, sobe de novo, quando chega a férias de verão, não abaixar. É interessante isso, os estudantes de graduação, mas principalmente de pós-graduação, são aqueles que acessam mais os periódicos, mais do que os professores, provavelmente. Aqui no Brasil, aliás, existem duas tribos de cientistas que publicam seus artigos, uma tribo que é muito internacional em termos de escolha dos periódicos e outra que é nacional. talvez não dejes usar esse nome, tribo, mas na verdade, vertentes. E há razões para isso, razões que eu tenho também preocupado em estudar, mas isso é outra conversa. Obrigado. Obrigado, professor. Agora é passar a palavra.